Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio, sou professor de Física e a gente vai estar aqui dando continuidade ao estudo de Ciências, mais especificamente a parte de Ciência que trata da Física. Prontos, vamos lá? A nossa aula de hoje vai tratar dessas questões, a introdução, a cinemática, os conceitos do movimento e a linguagem matemática do movimento. O movimento, primeira coisa que nós vamos estar entendendo é o que é o movimento. Então, a gente tem aqui uma figura mostrando esse carro em movimento. Por que dizemos que esse veículo está em movimento? Porque ele está sofrendo variação da sua posição espacial. Então, movimento é a variação espacial de um objeto ou um ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. A parte que nós vamos estar agora dando ênfase é a parte da cinemática. Cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos ou dos pontos materiais sem dar ênfase ao que provocou esse movimento. Então, no decorrer do nosso curso, nós vamos ver uma outra parte da Física que é chamada de dinâmica. Essa parte a gente vai tratar do movimento e do que provocou o movimento. Aqui, a gente está interessado só no movimento propriamente dito. Então, você tem aí o movimento da Terra. A gente vai analisar a velocidade, a trajetória da Terra, mas sem dar ênfase ao que provocou esse movimento. O movimento, o repouso e o referencial, eles estão relacionados, são conceitos inter-relacionados entre si. O móvel está em movimento em relação a um certo referencial quando o móvel sofre deslocamento em relação a esse referencial. Isto é, quando há uma variação da posição em função do tempo decorrido. Nessa figura aqui, nós temos um observador que está parado observando o veículo se movendo. Nós podemos dizer que o ônibus, o veículo, ele está se movendo em relação ao observador. Então, o conceito de movimento, ele está intimamente ligado ao conceito de referencial. Para você determinar que um determinado corpo, então, essa figura mostra aqui um observador parado, sentado, observando um veículo em movimento. Nós podemos dizer que o ônibus está em movimento em relação ao observador. Em outras palavras, o conceito de movimento, ele está intimamente ligado ao conceito de referencial. Só é possível afirmar que um objeto, um ponto material, uma partícula está em movimento se você se reporta a um referencial. São conceitos interligados. Alguns conceitos básicos, outros conceitos básicos de cinemática. O móvel, o que é um móvel? É todo o corpo ou partícula dotado de movimento. Aí, você pode citar um trem se movendo nos trilhos, um navio cruzando o oceano, uma pessoa correndo, uma bola. Tudo que tem a sua posição variando no decorrer do tempo é um móvel. Ponto material é um conceito importante da cinemática porque, quando você estuda, vai depender das dimensões do que você está estudando. Aquele objeto de estudo vai ser um ponto material ou pode ser um corpo extenso. Por exemplo, você está estudando um veículo que está entrando numa garagem. As dimensões do veículo em relação àquela garagem, eles são dimensões que não podem ser desprezadas. Então, a gente pode dizer que esse veículo, nesse contexto, ele é um corpo extenso. Quando você trata o veículo em uma dimensão maior, como é o caso aqui da segunda figura, aqueles veículos que estão lá na frente, eles são pontos muito pequenos em relação ao contexto que você está observando. Nesse caso, ele é um ponto material. Então, o ponto material é todo o corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação às distâncias consideradas. Aqui, o exemplo que a gente está colocando na figura, que é um carro em uma rodovia, é um ponto material. Uma rodovia, por causa das dimensões. Mas esse mesmo carro dentro de uma garagem, ele é um corpo extenso. Conceito de referencial, reforçando o que a gente já havia dito. Para que haja movimento, para que o movimento possa ser observado e possa ser estudado, você precisa adotar um referencial. Você, para dizer que um corpo está em movimento, você tem que necessariamente dizer em que, em relação a que referencial você está se referindo. Um exemplo aqui de um movimento versus um referencial. A gente tem uma situação aqui em que há passageiros dentro do trem e outros passageiros parados na estação. O que eu posso dizer é que, quando o trem está se movendo, os passageiros que estão dentro do trem, eles estão em repouso em relação ao trem. Ou seja, eles estão indo junto com o trem, a distância relativa entre eles e o trem não está variando. Então, eu posso dizer que eles estão em repouso. No entanto, esses mesmos passageiros dentro do trem, eles estão em movimento em relação à estação. Porque a sua posição em relação à estação está aumentando. A distância entre os passageiros dentro do trem e a estação está aumentando no decorrer do tempo. E em relação aos passageiros que ficaram na estação? Eles estão em repouso em relação à estação, mas eles estão em movimento em relação ao trem. Aí é um conceito que a gente não é muito do senso comum. Porque você olha e fala, não, mas os passageiros que estão na estação, eles estão em repouso. Em relação ao trem, eles não estão em repouso. Em relação ao trem, eles estão em movimento também. Esse é um conceito que foge ao nosso senso comum, por quê? Porque a gente adota geralmente como referencial a Terra. Eu posso citar, por exemplo, uma coisa que muitas pessoas já cometeram erros no passado. Ao pensar que o Sol se move. Por quê? No nosso referencial da Terra, nós temos a impressão que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Mas a gente sabe do conhecimento que a ciência reúne hoje que, na verdade, o Sol está em repouso e o que se move é a Terra, tanto em movimento de translação como no movimento de rotação. A trajetória. O que é a trajetória de um móvel? A trajetória é o conjunto ali, é o lugar geométrico ocupado pelo móvel ao longo do seu movimento. É um conjunto de pontos por onde o objeto, o corpo, o móvel, vai estar passando. A trajetória, ela vai depender muito do seu referencial, né? Você tem aqui esse caso aqui do avião. Você tem uma trajetória que a gente pode dizer, entre aspas, que é o rastro que esse objeto está fazendo aqui, no caso, uma bomba sendo soltada por um avião. Por que eu digo que a trajetória vai depender do referencial? Por quê? Digamos que você vê essa... o observador observa essa cena da Terra. Qual a trajetória que ele vai observar da bomba caindo no solo? Ele vai observar uma trajetória parabólica. No entanto, para o piloto do avião, ele vai ver essa mesma bomba caindo em linha reta. Porque cada momento que ele olhar para baixo, ele vai estar olhando para baixo e vai ver a bomba embaixo do avião. Para ele, essa bomba está caindo em linha reta. Então, o conceito de trajetória, que é o conjunto de pontos por onde o objeto passa, ou seja, é o rastro deixado pelo objeto, essa trajetória, ela vai depender do referencial e do observador. Com relação às trajetórias, o movimento pode ser classificado de várias formas. Aqui, eu tenho um exemplo de um movimento retilíneo. Movimento retilíneo é quando a trajetória do móvel é uma linha reta. Exemplo de movimento retilíneo, um trem, linha reta, um veículo, uma rodovia reta, o elevador subindo e descendo, são movimentos retilíneos. Tem outros tipos de movimento, como o movimento curvilíneo, por exemplo. O movimento curvilíneo pode ser uma roda gigante, uma bola ali sendo lançada que vai descrever uma parábola, o próprio movimento da Terra, que é uma elipse. Então, a trajetória do móvel, ele pode ser uma curva, pode ser um movimento... dessas curvas pode ser um movimento circular, um movimento elíptico ou um movimento parabólico, hiperbólico. Linguagem matemática é a parte aqui que a gente vai estar estudando, é a relação que existe, a íntima relação entre a matemática e a física. O que é que se faz na física? Você usa matemática para descrever fenômenos da natureza. Então, você vai estar descrevendo um fenômeno que ocorre na nossa vida, no nosso cotidiano, através da matemática. O primeiro conceito que a gente vai estar estudando, que a gente vai estar vendo aqui, é o conceito de velocidade média, que é a relação entre o deslocamento e o intervalo de tempo nesse deslocamento. Então, como a gente calcula a velocidade desse veículo aqui, desse exemplo que a gente está colocando? Esse veículo, ele saiu no instante zero da posição 10, quer dizer, no momento que você começou a estudar o movimento dele, ele estava na posição 10. Um segundo depois, ele estava na posição 25, dois segundos ali na posição 40, e eu quero calcular a velocidade média dele em todo esse percurso. Então, eu vou usar essa equação. Velocidade média é delta S sobre delta T. Esse delta é uma letra grega que significa na física, significa variação. Sempre que você vê delta em contexto da física, ele vai estar ali sendo usado para determinar a variação. Então, delta S aqui significa variação do espaço e delta T, a variação do tempo. A variação do espaço, como eu calculo a variação? É o espaço final menos o espaço inicial. No nosso exemplo aqui, o espaço final é 55, o espaço inicial é 10. Então, eu vou ter aqui 55 menos 10 e o tempo 3 menos 0, 45 dividido por 3. Vai dar 15 metros por segundo. Por que metros por segundo? A velocidade, ela pode ser medida em metros por segundo, porque a distância é medida em metros e o tempo é medida em segundos. Poderia também ser medida em quilômetros por hora, se a distância estivesse medida em quilômetros e o tempo em horas. Nós vamos aqui continuar falando sobre essa linguagem matemática, sobre uma função. Função horária é um assunto que é também da matemática e que nós usamos para fazer estudo do movimento de corpos na física. O que é a função horária do movimento? É uma equação. Uma equação que serve para você determinar, para você estudar o movimento do corpo e você determinar a posição dele em cada instante. Então, eu vou determinar aqui a função horária desse movimento, desse exemplo que nós estamos colocando aqui. O primeiro passo é calcular a velocidade média, como a gente já fez no exemplo anterior. Então, aqui eu vou fazer já direto, a distância que ele andou, a variação do espaço, ele saiu de 10 para 25. Então, a variação do espaço foi 15 e o tempo de zero para 3, 3. Então, ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Agora eu vou fazer a função. Como eu disse, o que é a função? É uma relação matemática. Ela vai relacionar o espaço com o tempo, por isso é chamada função horária. Ela vai dizer qual é a posição que esse móvel vai estar em qualquer instante. Ela serve para você fazer estudo do movimento de um corpo. Nesse caso aqui, eu vou ter valores que vão ser chamados de constantes. São valores numéricos, são valores que já são determinados. Por exemplo, nesse caso aqui, a posição inicial do móvel é 10 metros. E a velocidade dele? A velocidade, a gente já calculou, é 5. E o tempo é uma variável. Então, você tem uma variável e a posição vai depender dessa variável. Então, aqui, você vai ter espaço em função do tempo. Nesse caso, o espaço está sendo medido em metros. E o tempo está sendo medido em segundos. E para que serve isso? Isso aqui é chamado uma função horária do espaço. Isso aqui serve para você determinar onde esse móvel vai estar em qualquer instante. Então, se eu quero saber onde é que ele está no tempo 3, é só eu colocar aqui substituindo o t por 3. Aí ficaria 5 vezes 3, 15. 15 mais 10, 25. A gente determina. E se eu quisesse saber no tempo 10? No tempo 10 ele ficaria 10 vezes 5, 50. Mais 10, 60. Então, essa é a chamada função horária do movimento para esse exemplo dado. Bom, aqui então eu estou me despedindo. Eu coloco aqui como referência esse livro que nós adotamos e seguimos como referência do nosso estudo. E espero que vocês tenham gostado. E a gente continua na próxima. Até lá.